Eunicea coral, Eunicea SPP. O coral Eunicea, também conhecido como coral vara do mar ou coral gorgônio, é uma espécie fascinante que acrescenta caráter e beleza a aquários marinhos. Neste vídeo, vamos explorar as informações essenciais sobre este coral, garantindo que você tenha tudo o que precisa para um cuidado bem-sucedido. Seja bem-vindo ao canal Rife Marinho. O coral Eunicea é caracterizado por sua estrutura ramificada, que se assemelha a uma vara ou árvore. Esses corais apresentam várias cores, incluindo amarelo, marrom e roxo, oferecendo um apelo visual vibrante. Eles geralmente habitam águas rasas em regiões tropicais e subtropicais, prosperando em recifes onde podem capturar plâncton e outros organismos microscópicos da coluna de água. Como filtradores, os corais Eunicea dependem das correntes da água para trazer alimento para seus pólipos. É essencial manter um fluxo de água moderado no aquário para garantir que esses corais recebam nutrição adequada. As condições ideais da água para o coral Eunicea incluem uma faixa de temperatura de 24 a 28 graus Celsius, nível de salinidade em torno de 35 partes por mil e um nível de pH entre 8 e 8,3. O coral Eunicea é relativamente resistente e pode se adaptar a várias condições de iluminação, embora prefira níveis de luz baixa moderada. Essa adaptabilidade torna uma escolha popular para aquaristas que podem não ter as configurações de iluminação mais estáveis. No entanto, é crucial evitar colocá-los em iluminação intensa e direta, pois isso pode levar ao branqueamento e estresse. A reprodução do coral Eunicea pode ocorrer tanto sexualmente quanto assexuadamente. A reprodução assexuada pode acontecer através da fragmentação, permitindo que os obistas propaguem novos corais a partir de peças existentes. Essa habilidade de regeneração torna-os uma opção atraente para aquaristas interessados em expandir sua coleção. Ao introduzir o coral Eunicea em seu aquário, é importante posicioná-lo em um local onde não seja perturbado por espécies agressivas ou fluxo excessivo de água. Eles geralmente coexistem bem com outras espécies de recife, mas manter um ecossistema equilibrado é crucial para sua saúde a longo prazo. Se você está considerando adicionar o coral Eunicea ao seu tanque, fornecer as condições e cuidados adequados ajudará a garantir seu sucesso. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração do coral Eunicea. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal Riff Marinho para mais conteúdos informativos sobre corais e vida marinha. Na descrição, você encontrará links para e-books gratuitos disponíveis na Amazon Kindle, um presente especial para nossos inscritos que você não pode perder. Quais são suas experiências com o coral Eunicea? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.